Portal Forrozão do Madeira Vai estourar em 2019 Os moleque do forró Vem! E é o Pagado Evolvente E é os moleque do forró Cheiro de perfume bom Tem, tá na gaiola Cheiro de marola Boa, tem, tá na gaiola Várias gatinhas chegando Tem, tá na gaiola E o Sol Neves tá olhando Tem, tá na gaiola Vem sentando e rebota Tem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Sim, tá sentando e rebota Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Sim, tá sentando e rebota Vem! É o Pagado Evolvente Diferente não Diferente não Estranho E cheiro de perfume bom Tem, tá na gaiola Cheiro de marola Boa, tem, tá na gaiola Várias gatinhas chegando Tem, tá na gaiola Os moleque tá olhando Vem, tá na gaiola Vem sentando e rebota Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Senta, sentando e rebota Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Ela chega pra morando E vem sentando e rebota Vem! É o Pagado Evolvente E os moleque do forró Diferente não Estranho A rocha deles um é Portal Corrodão do Madeira Eu sou do amor Eu sou do esquenta Tô pegando fogo Queimando igual pimenta Quero companhia Pra me acalmar Pra fazer gostoso Até meu povo apagar E se tiver mulher aí Que tá precisando de homem É só chegar pra cá Que eu vou pegar você Tome, tome, tome Tome, 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 love Tome, 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 love Tome, 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 love E se você tiver fim Eu vou pegar você Tome Eu sou do amor Eu sou do esquenta, tô pegando fogo e queimando igual pimenta Quero companhia pra me acalmar, pra fazer gostoso até meu fogo apagar E se tiver mulher aí que tá precisando de homies, é só chegar pra cá que eu vou pegar você Tome, 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 tome love E se você tiver ali eu vou pegar você Portal Colosão do Mazeira E assim vem Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo dançar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me desganar? Eu te levava pro meu quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Além de tudo, tu que quis me largar Além de tudo, tu que quis me deixar Além de tudo, tu que quis me largar Eu te levava pro meu quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me desganar? Eu te levava pro meu quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Além de tudo, tu que quis me largar Além de tudo, ela que quis me deixar Além de tudo, tu que quis me largar Eu te levava pro meu quarto, te fazia delirar Te chamava de saposa, era mordida Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar O abração pro meu patrão Neo Comunidade Cassunhal Alô MC Gael Portal Corrosão do Madeira A maioria das amigas da minha está tudo querendo sentar E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal